Hoje, com a ajuda de Deus, estou comemorando, junto de minha esposa, 25 anos de casados, bodas de prata. Esse vídeo está sendo gravado em 30 de dezembro de 2020, no dia 6 de abril de 1994, é que eu comecei a namorar a minha esposa. No dia 30 de dezembro de 1995, nos casamos. 25 anos se passaram, constituímos a nossa família, somos felizes, Deus nos concedeu frutos dessa união, três filhos, a Sâmela, essa já dorme no Senhor, com 17 anos o Senhor a recolheu para o reino de glória. Foi um baque, foi muito difícil, mas o Senhor nos tem confortado e ela vive em nosso coração. Se hoje ela estivesse aqui conosco, estaria com 23 anos. Deus nos deu também o Lucas, que hoje está com 20 anos, e também nos deu a Ana Paula, que hoje está com 13 anos. Meus filhos, somos uma família unida, não temos aqui nenhum tipo de contenda, discussões, divisões. Meus filhos são obedientes, são estudiosos, frequentam comigo a igreja desde pequeninos, e os filhos, nunca se afastaram da casa do Senhor. Eu e a minha esposa também, louvado seja Deus. Nosso casamento é um casamento feliz, porque nós honramos os votos que fizemos lá diante de um juiz. Estamos juntos na saúde, estamos juntos na enfermidade, estamos juntos na alegria, estamos juntos na tristeza também, estamos juntos quando temos muito, estamos juntos quando temos pouco. Já passamos coisas duras, provas terríveis, a maior delas, a perda de nossa filha, mas sempre buscamos ao Senhor em todas as dificuldades, e o Senhor é aquele que nos tem ajudado, mas nós também temos feito a nossa parte. Para que um casamento tenha sucesso, em primeiro lugar, não tem como nem falar diferente, é preciso que haja amor, que um considere o outro como o seu próximo. Não diz a palavra? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que aquela pessoa, além de ser a nossa esposa, ou o esposo, é o nosso próximo, e nós devemos amá-lo. Como cônjuge, cônjuge, né? Essa palavrinha é difícil de falar, ainda mais, porque formaremos uma família, escreveremos uma história, teremos uma vida pela frente, e queremos que se cumpra a palavra de Deus em nós, aquilo que Deus uniu, que somente a morte o separe, que não venha o adultério, que não venha de maneira nenhuma a incompatibilidade de gênios, que debaixo de oração, que debaixo de muita consagração, a gente consiga manter a estabilidade do nosso casamento. depois do amor, uma coisa muito importante, é um respeitar as diferenças, é respeitarmos as diferenças, somos diferentes, viemos de criações boas, porém, criações diferentes, cada um tem a sua cultura, e essas duas culturas, devem trabalhar juntas, para o enriquecimento, da relação. Então, graças a Deus também, temos respeitado as nossas diferenças. A irmã Lucélia, minha esposa, é de um jeito, eu sou de outro, mas na nossa vida, prevalece as regras de Deus, o temor. Temos sido muito felizes, porque além do amor, também respeitamos as nossas diferenças. procuramos não discutir, quando temos algum problema, na frente dos nossos filhos, quando minha esposa, impõe alguma coisa, para os meus filhos, mesmo que na hora, eu não ache certo, eu não faço isso, repreendê-la na frente dos meninos, para que ela também, não perca a sua autoridade, como mãe. Conversamos sobre aquilo, se ela de repente, estava com a razão, aquilo permanece, e prevalece. se ela vê que não estava com a razão, juntos, a gente muda o conceito de educação, para os nossos filhos, acerca daquela situação. Da mesma maneira, quando eu repreendo os meus filhos, e mesmo que ela não concorde, ela não me repreende, na frente dos meus filhos, também conversamos, chegamos a uma conclusão, se estou certo, prevalece o que foi dito, se não estou certo, voltamos atrás, e vamos procurando o melhor caminho, para que a nossa família cresça, com estrutura, e como já disse, com muito temor, na presença de Deus. nossos meninos, não discutem, sempre foram muito unidos, comemoram o dia dos irmãos, o dia que não é dia do irmão, é dia do irmão do mesmo jeito, são muito apegados um ao outro, se cuidam, e isso é uma grande alegria para nós. Foram educados, admoestados, segundo a doutrina do Senhor, como falei, dentro da igreja, é importante uma família, estar numa comunidade, onde ali se prega o evangelho, se prega a doutrina, se fala do amor de Deus, de Cristo, e da salvação de nossas almas. Então, outro pilar muito determinante, para o sucesso do nosso casamento, é a espiritualidade, precisamos ter um segmento, precisamos estar na presença de Deus, e se Deus quiser, sempre será assim, nunca sairemos da presença do nosso Deus. Quando vou fazer alguma coisa, ou tenho desejo, de fazer isso ou aquilo, consulto a minha esposa, ela também faz a mesma coisa, também para o sucesso do nosso casamento, sonhamos juntos, projetamos juntos, o passo da minha esposa, nunca está na frente do meu, o meu passo, nunca está na frente, do dela nessa caminhada, caminhamos juntos, uma mesma linguagem, um mesmo sentimento, um mesmo desejo, e nessa caminhada, nessa jornada, nessa trajetória tão longa, sempre, com muita felicidade, vamos caminhando, e estamos cada vez mais próximos, do porto da salvação, do destino almejado, que é a cidade santa. por isso, enquanto vivermos aqui na terra, eu vou lutar, para o sucesso do meu casamento, vou lutar, para o sucesso do casamento, da minha esposa, não deixo espaço, para a tentação, entrar na minha vida, e creio que minha esposa, está fazendo o mesmo, fico feliz, porque quando conseguimos, alcançar o patamar, de uma família, estabilizada, estruturada, os filhos, também vão bem, hoje, a minha menina, vai para o nono ano, segundo a data, desse vídeo, meu menino, mais velho, está no terceiro ano, de faculdade, concluiu, fará o último ano, conseguiu a bolsa, no Enem, porque ensinamos a ele, que ele tem que estudar, que ele tem que ler, nunca ficou preso, nem ele, nem ela, a aparelho celular, estudam, pensam, e programam, o seu futuro, e isso, nos dá muitas alegrias, ele também, está empregado, numa grande empresa, já recebeu, duas promoções, e isso é uma alegria, muito grande, para o nosso coração, então, também, se o casal, vai mal, as sequelas, vem, e os filhos, tem ali, determinado, para eles, um futuro, muito ruim, quando, a semente, que, os pais, estão lançando, nos seus corações, não são boas, graças ao Senhor, temos lançado, nos canteiros, da terra, do coração nosso, e dos nossos filhos, boas sementes, e temos colhido, maravilhosos, e doces frutos, e o nosso celeiro, está cheio, na presença de Deus, espero, que vocês tenham gostado, dessa mensagem, espero, que vocês tenham gostado, desse vídeo, estou, também, aqui, através, dessa mensagem, comemorando, por que não, essa data, que para mim, é muito importante, onde chegamos, aos 25 anos, de casados, uma vitória, espero chegar, às bodas de ouro, ultrapassá-la, um pouco, isso tudo, está nas mãos de Deus, porque a gente, não sabe, o que vai ser, do nosso amanhã, mas Deus, nos dando, vida e saúde, alcançaremos, voos, ainda mais altos, então, os pilares, para o casamento, são esses, amor, responsabilidade, aceitar as diferenças, e principalmente, termos temor, na presença de Deus, respeitarmos, ao nosso Deus, em nossa relação, assim, não tem nada, que nos separe, como casais, e nem nos separe, do amor de Deus, não temos ciúmes, um do outro, confiamos, somos seguros, do amor, que nos une, e isso também, é muito importante, nunca levantei, a mão para minha esposa, e ela também, nunca levantou, a mão para mim, os dois, levantamos as mãos, a Deus, para louvá-lo, e glorificá-lo, pela vida, que ele nos deu, que Deus, abençoe a todos, Deus seja louvado.